Item 10, processo 48.500.272.2014.17. Recurso administrativo interposto pela Copel Distribuição S.A. em face do despacho 495.2014 da S.F.E. decorrente da fiscalização sobre a subvenção econômica concedida a concessionária em razão da subclasse residencial baixa renda relativa a 2008. Diretor relator, doutor André Pertone. Entre 9 e 13 de dezembro de 2013, a S.F.E. fiscalizou a diferença mensal de receita, DRM, pleiteada pela Copel em decorrência da concessão de descontos para as unidades consumidoras integrantes da subclasse residencial baixa renda. Por constatar que a Copel não observou a metodologia estabelecida na Resolução Normativa 89, de 2004, Para o cálculo da DRM relativa a 2008, a fiscalização, além de apontar a ocorrência da não conformidade N1, entendeu por bem emitir o despacho 495, de fevereiro de 2014, visando retificar o montante anual homologado de DRM da Copel para R$ 63.478.000, aproximadamente, o que implicaria a devolução de R$ 2.703.000 homologados a maior. Inconformada com a decisão, a distribuidora protocolou o recurso administrativo contra o despacho 495, de 2014. E a S.F.E. em juízo de reconsideração decidiu dar parcial provimento ao recurso administrativo, retificar, mediante o despacho 1512, a DMR da Copel relativa a 2008 para R$ 64.000.000, aproximadamente, e a nova decisão implicou o dever de devolver R$ 1.700.000, aproximadamente. E a tabela 1 apresenta a situação da DMR antes e após o juízo de reconsideração. Então, essa é a diferença mensal de receita homologada e a fiscalizada, a original e após o juízo de reconsideração. E, em 26 de maio de 2014, fui designado por sorteio como relator do processo. Por solicitação desta relatoria, a Procuradoria Federal, na ANEL, pelo parecer 413, analisou juridicamente o processo. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 413, de 2014, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso, Uma vez que a pretensão de exigir a devolução de valores à CDE, por conta de enquadramentos incorretos na subclasse residencial baixa renda, é imprescritível, por força do disposto no art. 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Opina-se também pela determinação, por parte da Diretoria da ANEL, da abertura de processo administrativo punitivo, visando a apuração de eventual cometimento de infração setorial por parte da distribuidora. Senhores diretores, o recurso merece ser conhecido, pois estão preenchidos requisitos formais de admissibilidade, quais sejam a tempestividade, a legitimidade e o interesse. E quanto ao mérito, trata-se no recurso administrativo, a recorrente argumentou que não haveria motivação para a emissão do despacho 495 e que não seria exigível a devolução dos créditos recebidos a maior por incidência de prescrição decadência. Quanto às unidades consumidoras citadas, são quatro, teceu considerações de ordem técnica para descaracterizar não conformidade a nenhum. Já em relação às unidades consumidoras citadas em tela, são várias, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, salientou que não teria a obrigação de guardar as autodeclarações dos consumidores de baixa renda por um período que transcedesse os cinco anos. Logo, não merece prosperar o argumento de ausência de motivação para a emissão do despacho recorrido. Com efeito, conforme evidenciado pela Procuradoria no parecer 413, a exposição de motivos para a retificação da DRM, que integrou o despacho 495, de 2014, apresentou suficientemente os fundamentos da decisão, haja vista que elencou os argumentos apresentados pela Coppel na manifestação do termo de notificação e os analisou um a um. E, dessa maneira, como não foram expostos os motivos da decisão, entende-se que não há que se cogitar em vício de fundamentação, pois os motivos da decisão foram expostos. É igualmente improcedente o argumento de ocorrência de prescrição e decadência administrativa. Destaca-se que a ação da fiscalizadora da SFE constatou que a recorrente não observara a metodologia estabelecida pela Resolução 89, de 2014, para calcular DMR. Portanto, recebera da CDE montante superior de subvenção o que lhe era devido para o custeio dos descontos concedidos às unidades consumidoras integrantes da subclassesidencial baixa renda. De fato, nos termos do artigo 13 da Lei 10.438, os recursos para a subvenção econômica destinada à subclasse baixa renda provém da CDE. E, diante da constatação de recebimento a maior da CDE, o despacho 495 retificou o montante anual homologado a título de DMR e determinou a devolução à CDE dos valores recebidos a maior. Aqui não tem risco de mercado. A conta tem que buscar neutralidade, se atendeu ou não à questão do baixa renda. Conforme sustentado pela Procuradoria da ANEL, o dever de devolução à CDE dos valores recebidos a maior, por configurar ato ilícito causador de dano ao erário, não se sujeita a prazo de prescrição. Aí uma discussão jurídica, a nossa Procuradoria argumenta bem, então, que no caso de dívida ao erário, não há sujeição a prazo de prescrição. E quanto aos argumentos técnicos apresentados em relação às quatro unidades consumidoras citadas em tela, verifica-se que a fiscalização e juízo de reconsideração, por considerar que o sistema ACL armazena apenas as faturas de baixa renda e que, nesse caso, a unidade consumidora foi faturada com o mesmo titular, porém em tarifa residencial normal, decidiu retificar a decisão e alterar o montante anual homologado a título de DMR, o que reduziu, então, a devolução devida pela recorrente. Então, foi feito um ajuste fino, digamos assim, no montante que deveria ser, que foi pago a maior, caiu de pouco mais de R$ 2 milhões para R$ 1.740.000. E a recorrente argumentou ainda que não teria a obrigação de guardar por mais de cinco anos as autodeclarações dos novos consumidores em tela. E justifica-se, julga-se, todavia, que, conforme defendido pela Procuradoria no parecer 413, de 2014, não tem razão a recorrente. Há de avisa que a resolução normativa de 2004 está expressa ao determinar a guarda do cadastro da subclasse residencial baixa renda até que seja fiscalizada pela ANEL. Então, esse prazo de cinco anos, no caso da baixa renda, ele não se aplica. E, nesse caso, cita-se o comando do parágrafo 6 do artigo 2º, que assim dispõe, que até que sejam fiscalizados pela ANEL, os concessionários e permissionários de distribuição de energia elétrica devem organizar e manter, desde abril de 2002, o cadastro histórico de leitura do faturamento da baixa renda. Isso está na redação, que foi incluída pela resolução 315 de 2008. E destaca-se que a exposição de motivos para a retificação da DMR identificou a ocorrência da não conformidade em nenhum diante do descumprimento ao artigo 2º da resolução 89. Em casos semelhantes, além de retificada a homologação da DMR e determinada a devolução dos valores recebidos a maior, também foi aplicada a multa, pois a conduta também configura infração administrativa, tipificada no inciso 22 do artigo 6º da meia 3. E por considerar que, uma vez comprovada a infração, a aplicação da penalidade, então, ela é obrigatória, não é uma discricionariedade da administração. A partir de tais argumentos, do que consta o processo 48500000272-2014-17, voto por conhecido recurso administrativo manejado pela COPEL contra o despacho 495 e, no mérito, dá-lhe parcial provimento para, nos termos do despacho 1512, retificar para R$ 64.020.374,71 o valor da diferença mensal de receita decorrente da concessão de descontos para as unidades consumidoras integrantes da subclasses de baixa renda em 2008. E voto ainda por determinar a SFE que, diante da constatação da não conformidade em nenhum, instaure processo administrativo punitivo mediante a lavratura do corrente alto de infração com observância às orientações apresentadas pela Procuradoria da ANEL no parecer 413. Aqui, eu acho que só tem que corrigir a redação, tem que lavrar o alto de infração, se couber, no âmbito do processo punitivo, vai ser verificar isso, fazer esse ajuste. Ok. Em discussão, era isso que eu ia sugerir, porque, de fato, não pode parecer como nós somos instância recursal, que já estamos aplicando a punição e não cabe. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclama, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Copial Distribuição e no método, dali parcial aprovimento para, nos termos do despacho 1512, de 14 de maio de 2014, retificar para 64 mil, 20 reais, e 74 milhões, 20 mil e 374 reais, o valor da diferença mensal de receita, DMR, decorrente da concessão de descontos para a unidade de consumidores integrantes da subclasses de São Baxarela. Também decidiu por determinar a SFE, que, diante das constatações da não conformidade N1, instaure o correspondente processo punitivo e aplique a autoinflação se couber. Próximo item.